Morreu na noite desta segunda-feira, 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos, o escritor Olavo de Carvalho. A informação foi divulgada nas redes sociais pela família. Segundo o comunicado, o escritor de 74 anos estava hospitalizado. No ano passado, Olavo de Carvalho chegou a ser internado no Instituto de Coração, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um mau súbito durante o voo aéreo. Ele já havia sido internado em um hospital na Virgínia, com problemas respiratórios, e chegou a passar por um capeterismo e por uma cirurgia de emergência na bexiga, aqui no Brasil. A causa da nova internação de Olavo e de sua morte não foram divulgadas. O professor, nascido aos 29 de abril de 1947, era natural de Campinas, São Paulo. Foi filósofo, escritor e professor, considerado um representante do conservadorismo no Brasil e de expressiva influência na direita brasileira. O professor deixa a esposa, Roxane, oito filhos e dezoito netos. A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor. Compartilhe esse conteúdo e deixe o teu comentário. Plantão Portais Eternos. Então, quando você quer que a esquerda te respeite, você já está derrotado. Você tem que querer que a esquerda te odeie e sofra de ódio impotente. É o que eu faço com os meus adversários intelectuais. Obrigada. 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 E aí